Oferecimento Nova Era Games Jogos em Mídia Física e Digital Pichal Informática Os melhores computadores do mundo Pelos menores preços do Brasil Links na descrição Sam, I am Estou sem O mapa O que é isso? Onde que eu tô? Tem pra onde descer ali Caraca, meu Deus do céu Cara Eu vou verificar por aqui primeiro Opa, apareceu uma música aqui Calma, calma Opa, e aí galera? Opa, e aí galera? Sem choro, sem choro Eu sei que não é argumento Mas sem choro, cara Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Ah não, você não, cara Os gremlins, gremlins Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já sei, já sei que tô preso. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. A gente tem que sair daqui com o mapa e trazer muita tocha e muito álcool. Cadê o cara do mapa? What the fuck? Cadê o cara do mapa? A gente tem que sair daqui com o mapa. Que droga, cadê o cara do mapa? Aqui, 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 aqui. Eu vi que tem como sair por aqui, não tem? Tem. Mas eu vou voltar tão preparado, tão preparado que vocês vão chorar. Tchau, tchau. 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 Request Remédio Remédio Encher o nosso escudo Fazer flechas Ei! Tem alguém na minha casa? Não tem alguma coisa aqui não Vou enrolar eles Ei! É proibido eu entrar na minha casa Proibido O que é isso cara? Não ta ouvindo não cara? Cara dos CDs CD, DVD, CD, DVD CD, DVD DVD, CD Vem cá que tem que fazer meu escudo de volta Vem cá Tamo com quantos remédios? Poucos remédios Vou encher o negócio de remédio pra não descer lá Antes de fazer o parkour Ta... Tem... Tem... Hum 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 Será que precisa de mais um? Depois eu vejo isso Depois eu vejo isso Que agora meu objetivo é conseguir É conseguir Me preparar Pra descida Tem que me preparar pra descida Galera, eu tinha dinamite aqui Dava pra jogar naquele monstro Dava pra jogar naquele monstro Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não, cara, desculpa aí Mas eu tô precisando Tô com um escudo bom Que vento é esse, cara? Que vento é esse? Deixa eu ver se o mapa funciona aqui fora Funciona? Onde que eu tô? Olha que funciona Olha que funciona, hein? Muito bom Esse mapa vai ajudar Mas a gente não pode morrer nenhuma vez Nada Na dica Se não, abraço E seja feliz Tchau 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 Tchau